Fala galera aqui quem fala é o Gustavo e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai jogar Rocket League com o modo do caça-fantasmas que eles estão fazendo e é uma parceria e se não tá vendo esse vídeo não se inscreveu no canal ainda se inscreve aí e se vocês notaram já estão ligado ali no canal agora eu tô colocando umas thumbnail gente acabei acabei de tipo saber colocar thumbnail só que as thumbnail não vão ser tipo tão boas assim é por causa que assim ó minhas fotos eu vou tentar bastante fazer thumbnail né só que eu não consigo achar as coisas do vídeo assim então eu faço uma thumbnail as vezes nada vem entendeu então o cara acertou o gol isso aqui eu tinha encostado esse foi o cara pelo menos esse aqui foi a e esse modo é bem esquisito eu já joguei ele uma vez é é massa só que é esquisito eu vou sair do vídeo eu vou sair daí né não 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 você vai ficar certo t eu t eu eu Vamo lá, vamo lá Vai lá, bate na bola Ou eles vão acertar Ou vou errar Agora eu defendo Tá bom Ah não, eu queria ir pra cima Assim que eu tô fazendo agora Isso aqui não deu certo Infelizmente não deu certo Uau, uau, uau Igual o nosso Nem precisei de fazer nada Né Bom gente, o thumbnail vai ser mais ou menos Mais ou menos Talvez amanhã ou depois de amanhã Eu faço um vídeo de A mão E... E sim Eu vou tentar fazer no computador Vou tentar, né? Porque Eu sei fazer vídeo no computador Só que eu não sei direito como mandar Pro celular ou pro YouTube Por isso que eu fico assim Vamo lá, vamo lá Vamo lá, batem Gol Não Como eu tô errando Bicho Eu tô errando essas balas Tô muito ruim no gol Como vocês podem ver, né? Tô muito ruim Olha eu, olha eu, olha eu Iuuu Pelo meu carro Pshhh Azul Bola Gol, gol, gol Não, não Não, não, não Gol, 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 gol Gol Toma, gol Talvez a gente ganhe essa Foi desse cara, gol É, foi desse cara Foi desse cara Eu não tô entendendo Os caras começaram a usar esses Esses carros Antes era esses carros Que era de Try Hard No Rocket League Agora são esses outros aí Ah, mano O cara ficou parado Aquele dali bateu O outro ficou parado Vamos lá, vamos lá Bate Ah, mano Tá batendo a trave Gol Oh, meu, gol Nossa Não sabia que era o meu Tum Vocês deram pra ver Que eu não fiz nada, né? Eu só toquei na bola do primeiro E aí Foi gol Só ficou picando a bola A bola não foi de ninguém Só foi do azul mesmo Olha O novo integrante Do nosso time O azul Na verdade Acho que seria mais pra verde Né? Tá, vamos Tá aqui Não, gol Talvez a gente ganhe Talvez não ganhe Eis a questão Eis a questão Ganhar ou não ganhar Vencer ou não vencer Eis a questão Será que a gente vai ganhar? Será que a gente vai vencer? No próximo episódio E a gente perdeu E o Yuba A gente perdeu No próximo episódio E o Yuba A gente perdeu E o Yuhuuu Né? Que legal Mas Vamos continuar aqui Por causa que o vídeo Foi muito Muito rápido E agora Eu vou jogar Uma partida normal Tá, gente? Então Se eu começar a jogar Uma partida normal É por causa que Né? Pra durar um pouquinho Mais tempo Pro vídeo não ficar Tão devagar Assim Tão Tão devagar Tão rápido, né? E Vamos lá Vamos aqui Vamos Um Dois versus dois Vamos lá Um Dois Dois Versus Dois Dois Versus Dois Yuhuuu Gol Não vai ser gol Por causa que eu sou muito Ruiz E Porra É que eu não tô muito Acostumado com essa câmera Que vai na bola A única coisa Que eu não tô Acostumado É Eu sou muito Ruiz No jogo Comecei Dia 23 De setembro Tinha muito ruim No jogo Quando o jogo Ficou graça Eu comecei a jogar De graça Eu comecei a jogar Porque tudo de graça É bom Tá, tá no campo deles Pegar isso daqui Que tem aqui Não Ah O meu O meu time Ele me atrapalhou Oh Eu consegui defender ainda Ah não Meu Deus Tá brincando Que eu consegui fazer isso Pelo menos Tá registrado No 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 vídeo Olha isso Mano Ah Não sei se foi bom Se foi ruim Mas acho que foi ruim Mas Pra mim Foi bom Legal Foi um gol bom Pra mim Não Por causa que Ah Pra mim Não sei pra vocês Ah não Empataram Não A gente tem que Ganhar uma vez Nesse vídeo Pelo menos E se não der Por causa que Não der O cara só chegou lá Roubando o gol Do cara Olha só Cadê Ah não Tô sabendo Gol deles Ah Mano Tinha que Ficar Boa Se não Só tava Perdido Mano Tentando Pegar A bolinha De De Turbo Mas É o jogo É o jogo É a vida É tudo Pelo menos Agora Peguei De Primeiro Vai Bate Pra lá Não Ai Meu Deus Eles lançaram Por uma coisa Deles Melhor Pra nós Ah não Ia ser Muito Gol Os caras Ficam Atropelando Tudo E muito Mano Quando eles Estão Desesperados Eles ficam Te atropelando Coisa Chata Não Não Boa Acho que foi Até do time Deles Que tirou Do meu Meu Deus Meu Deus Eu estou Muito Com isso Ah não Time Esse cara Fica Fica Me atropelando Toda eles Os dois Erraram Meu Deus Meu Deus Para de me Atropelar É a única coisa Que eu te peço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pelo menos Não Não está mais Ali Mas agora Vai estar Não Gol deles Não Se estiver Ali Gol deles Gol deles Cara Os caras Não param De atropelar Vocês estão Vendo Quando um Ver que o outro Vai acertar Ele atropela Vamos lá Vamos lá Olha só Meu time Ah não Não Ah eu estou Sem turbo Não vai dar não Ah Mano Tá um a quatro Véi Ainda fica Atropelando Desculpa se eu tiver Me sentado Nesse momento É por causa Que eu odeio Quando fica Atropelando Vocês não entendem Vocês não entendem Eu odeio Toma Foi isso Até mesmo Nós fizemos Um gol Muito lindo Não É difícil Deve jogar Assim Não Tá Pelo menos Vamos deixar Eles fazerem 5 a 1 Ou 7 a 1 Vai Joga pra lá Olha isso Velho Para de atropelar A única coisa Que eu peço Para vocês As vezes Os caras Ficam nervosos Eles não param De atropelar É Fizeram 5 a 1 Bom gente Não tem como A gente ganhar Agora né Por causa Que tipo É impossível Na verdade Por causa Que tá Tipo A gente tem 22 segundos E tá 5 a 1 Mas tá É assim Assim que é o jogo Assim que é a vida Ah Outro Cara querendo roubar Gol Do amiguinho O meu Ele fica Olha Gol contra O meu Ele fica Me atropelando O outro Fica tentando roubar Gol Esse que é o time Ah Fiz bom contra Não é culpa Minha Não Não é culpa Minha Tá Eu vou acabar No vídeo Por aqui Falou Tchau Tchau Tchau